Você tá pensando em comprar uma casa usada em condomínio? Você até já encontrou um condomínio que gosta, já encontrou a casa, ela cabe no seu bolso, mas você não tá gostando do projeto dela? Fique ligado que hoje eu vou tá trazendo um assunto pra vocês que vai lhe ajudar. Vou abordar com vocês aqui um tipo de projeto que a gente faz bastante aqui no escritório, que é o projeto que a gente chama de retrofit. Fique ligado que vai lhe ajudar nesse momento. Se você tá passando por essa fase na sua vida, ou conhece alguém que tá procurando uma casa usada pra comprar, já manda esse vídeo pra ele, que com certeza vai ajudá-lo nessa decisão, e apesar, prós e contras, e fazer sua escolha. Eu gravei um vídeo, pessoal, tem um vídeo aqui no canal, onde eu faço a análise do custo de comprar uma casa pronta e de construir uma casa do zero. Vou deixar o link aqui em cima, tá? Pra vocês, beleza? Muito bacana, vale a pena vocês assistirem lá. Bom, pessoal, primeiro vamos explicar o que é retrofit. Retrofit é um termo usado na arquitetura. Resumidamente, explicar quando a gente pega uma casa já pronta e faz uma repaginada naquela arquitetura. Muda a fachada pra deixar com um estilo mais que se adeque mais ao gosto do cliente. Altera algumas coisas internas também pra deixar a casa do seu gosto e tentar fazer ela voltada pra você. Normalmente, quando você compra uma casa pronta, é muito difícil você encontrar a casa perfeita, 100%, porque você não precisa mudar nada. Pode ser que você encontre. Sorte a sua se você encontrar. Mas, normalmente, na grande maioria dos casos, você precisa contratar um arquiteto pra dar uma repaginada na casa. E, pessoal, é muito importante você passar pro escritório de arquitetura que você tá contratando o que você quer fazer. Porque se você quiser fazer só uma modernização da fachada, o cara vai lhe cobrar um preço. Se você quiser mudar a parte interna, mudar os ambientes, aumenta o trabalho e ele tem que saber pra poder lhe cobrar um preço correto. Então, muita atenção. Você tem que entender o que é que você quer mudar e já passar isso pro escritório que você tá contratando. Em vários clientes que fazem esse tipo de projeto com a gente, eles nos pedem somente um projeto da fachada, um retrofit da parte externa da casa. E, galera, se engana quem acha que isso é menos trabalhoso do que projetar uma casa do zero. Primeiro, eu preciso medir a casa toda pra poder entender como é que é a distribuição interna. Eu preciso analisar o projeto de cálculo estrutural da casa pra saber como que eu vou criar esses elementos na fachada, pra saber como é que eu vou sustentar esses elementos. Então, você precisa analisar o projeto que já tem e medir tudo pra ter certeza que o que tá projetado é o que tá executado lá. E é a partir daí que você inicia o projeto de modernização das fachadas. Então, também é um projeto trabalhoso, tá? Você precisa entender tudo o que já tá executado pra conseguir desenvolver a modernização das fachadas. Bom, pessoal, e agora vem uma dicasinha prática, né? Pra vocês. Em vários projetos de retrofit, a gente precisa mexer em alguns elementos internos da casa. Ou adicionar um banheiro, ou diminuir um quarto, ou colocar uma suíte, ou mudar a piscina, por exemplo. Tem algumas solicitações dos clientes que a gente precisa atender. E aí vai a dica, galera, pra vocês, né? No momento que a gente faz essas alterações, tá? Toda vida que a gente termina as alterações internas, faz o projeto da fachada, a gente precisa fazer um projeto legal. O mesmo projeto legal que eu dou entrada numa casa do zero. Preciso fazer todo aquele projeto de novo, pra entregar no condomínio, aprovar no condomínio. Aí vai a dica prática, pessoal. Se no seu projeto você mexeu em alguma coisa da parte hidrossanitária, se você adicionou um banheiro, se você mexeu na piscina, por exemplo, você vai também precisar fazer um projeto hidrossanitário e levar pra aprovar na prefeitura também. Pedro, quando que eu não preciso aprovar na prefeitura? Se você não mexer em nada da parte hidrossanitária e se você não alterar a área construída do imóvel. Aí você aprova só no condomínio. Se for só uma mudança estética de fachada, por exemplo, de cores ou de elementos que não vão impactar na área construída do imóvel, só o condomínio já resolve. Mas se tiverem maiores intervenções, tem que fazer todo o processo de uma aprovação normal. Beleza, pessoal? Se o seu arquiteto não souber disso, que tem que fazer o projeto hidrossanitário, você já avisa ele e já começa a agilizar esse projeto hidrossanitário no momento que der a entrada no projeto legal do condomínio, tá? Porque lá na frente vão pedir na prefeitura o projeto hidrossanitário pra você também. Então, fica a dica, já agilize logo que você vai ganhar tempo. O que todo mundo quer saber, né, Pedro? E um projeto desse custa mais ou custa menos do que um projeto do zero? Como é que vocês cobram esse tipo de projeto? Como eu falei lá, né, você tem que passar pro seu arquiteto o que é que você quer alterar dentro da casa. Dependendo do tanto de ajuste que você vai fazer, isso onera mais ou menos o projeto. Tem projeto de retrofit desse que a gente fez que já custou o mesmo preço do projeto de uma casa do zero. Porque a gente teve que mexer muito na parte de interiores e tivemos que praticamente reformar todas as fachadas. Então, depende do que você vai querer fazer. Pra quem quer ter uma ideia de preço de projetos, eu vou deixar aqui o link do vídeo da casa EMB, que é uma casa que a gente fez uma série completa, onde a gente aborda o preço do projeto de arquitetura, o preço dos outros projetos também. A gente tem uma playlist sobre essa casa. Fica a dica pra você que tá começando a pensar em projetar a sua casa. Já vou deixar o linkzinho aqui em cima dessa playlist que você vai poder acompanhar todo o passo a passo dentro de um projeto de uma residência. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, galera, se você conhece alguém que tá passando por esse momento, né, tá nessa dúvida, comprar a casa usada ou construir do zero, compartilha esse vídeo com ele e não se esqueça de curtir aqui e mandar um troféu joinha que, com certeza, vai ajudar muita gente esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Todo sábado temos vídeos novos.